Você me abraçou quando chorei E me deu a chance de sorrir Quando eu pensei Que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim A esperança de saber que posso ser feliz Letícia Hoje tão linda como sempre Igual a primeira vez que te conheci No corredor de uma escola Assim como nossos olhares se encontraram Em uma simples conversa E o tempo foi passando E o nosso sentimento foi aumentando E hoje estamos aqui Aos pés de um altar Selando agora a nossa vida com Deus A nossa nova união A nossa nova história O nosso novo caminho Onde as coisas acontecerão Conforme Deus quer para a nossa vida Eu tenho certeza que você é a pessoa certa Para a minha vida Eu sou feliz ao seu lado Você me faz bem Eu te amo muito Você não sabia disso Você é perfeito Oh, I'm ready Oh, I'm ready It's the kind of love Há quatro anos atrás Quatro Eu conheci alguém muito especial Você Eu converso que nunca imaginei Que eu iria me apaixonar por você Antes mesmo de eu te conhecer Já havia provado do amor Puro e verdadeiro Estaram todas as minhas feridas Mas em 2013 Deus decidiu me surpreender E foi então Que nos aproximamos Nossa história é diferente É algo que vai ficar marcado Para sempre Vamos poder encontrar Para os nossos filhos Netos Bisnetos Não é um conto de fadas É um amor puro e verdadeiro Que vem do coração de Deus Teu amor me transbordou E em você encontrei O conforto E o mais lindo amor Sempre sonhávamos com esse momento E hoje olhando pra você Aqui nesse altar Eu enxergo a fidelidade de Deus Pois sei que não é a menor possibilidade De estarmos cometendo um erro Não é a menor possibilidade De você não ser a pessoa certa Eu encontrei um coração Eu encontrei um coração Que é só como o meu Eu encontrei um coração Ele me faz me rar E ele me deixa me cry Oh, ele se senta Quando eu perdia minha mente E agora eu consigo ir para o seu lado Eu estou feliz E eu estou feliz E eu estou feliz Eu nunca fui tão sure Quanto a stay Eu vou viver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.